Obrigada, Edmilson. A palavra agora está com a nossa Clarice. Ok. Vocês estão vendo aí a tela direitinho? Sim. Ótimo. Bom, então, eu gostaria hoje, né, de estar dando início a esse tema, tão importante para todos nós, que nós escolhemos como sendo o perdão quanto o mecanismo de cura. E, primeiro, assim, eu gostaria de falar de uma forma muito sincera e humilde a esse respeito, porque, enquanto nós estudávamos, fizemos muitas considerações íntimas e também a nível do ser humano, né? E a gente sabe que é um tema tão delicado, o perdão é uma virtude tão sublime, que, quando nós pensamos sobre ela, nós não podemos apenas falar como se já tivéssemos essa qualidade, né, de forma plena, porque isso é para muito poucos nessa Terra. E também não podemos falar de forma apenas intelectual, né? Muito em consideração à dor das pessoas, porque nunca sabemos qual o tamanho da dor do outro, né? Então, a gente estudando, e passamos por vários casos, né, vários palestrantes, espíritas, ou não, né? E a gente se depara com histórias de complexidade, histórias de superação, e histórias também de muita dor, aonde a conquista do perdão, nesses casos em especial, é ainda mais complexa, né? Então, a gente não quer ter aqui uma postura impositiva ou que dê a entender como se fosse algo fácil, né, de se fazer. Embora toda a recomendação que está no Evangelho de Jesus, mas a gente quer ter, assim, uma empatia, né, e um respeito para com todos, né? Sabendo que todos nós vamos chegar lá um dia, vamos desenvolver essa qualidade, como todas as outras, mas que é uma aquisição espiritual muito íntima e muito profunda também, e que requer uma série de fatores para que ela se dê. Então, dito isto, eu gostaria de começar com uma passagem que é muito conhecida, de forma geral, pelos espíritas, e que está registrada no livro Paulo Estevam, de psicografia de Chico Xavier, mas, para quem não conhece, porventura, é uma obra maravilhosa, talvez seja, eu diria que um dos melhores livros que eu particularmente já li na minha vida, não apenas espírita, né, mas livro, um romance maravilhoso, muito edificante, que fala sobre a vida do apóstolo Paulo e todas aquelas personagens daquela época e é relatado por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E nesta passagem que nós aqui trazemos, ela é um breve diálogo entre Paulo, já convertido ao cristianismo, naquele momento, já arrependido dos seus erros e de ter perseguido os cristãos naquela época, entre Paulo, arrependido, convertido, e a sua antiga noiva, Abigail, que era uma alma muito especial e um espírito evoluído, já com aquisições morais elevadas, que havia desencarnado precocemente há cerca de 18 anos de idade, agora não me recordo exatamente, mas bem jovenzinha e eles eram noivos e ela desencarna em função de uma enfermidade. No entanto, ela continua assistindo Paulo do plano espiritual em toda a sua trajetória como apóstolo e nesse início do apostolado, quando ele está ainda muito conflituado e buscando se perdoar, de certa forma, eles têm um diálogo belíssimo, onde Abigail lhe faz algumas recomendações que são quatro verbos, mas que ficam marcados para toda a sua vida como apóstolo e ele as vive. Então, Paulo faz algumas perguntas para Abigail e ele diz o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo. Ela lhe diz simplesmente ama, respondeu Abigail espontaneamente. Então, mostrando que para todos nós, para que a gente venha realmente a compreender o que é a vontade do Cristo e o que é a sua mensagem evangélica em toda a sua dimensão, nós precisamos aprender também a amar, porque vamos entender muito mais pelo sentimento, primeiro pela razão, nós sabemos que a razão nos chama e nos ajuda, mas o nosso sentimento do amor que precisa ser desenvolvido para que a gente esteja em uma sintonia perfeita com o Cristo. Depois, Paulo pergunta como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Então, ele já se deparando ali com alguns conflitos, ele faz essa pergunta e ela lhe diz trabalha. Esclareceu a noiva amada sorrindo bondosamente. Então, dizendo para ele que para ele aprimorar as suas capacidades íntimas, ele precisava praticar, precisava trabalhar durante, como faria durante muitos anos efetivamente, porque só através da prática nós conseguimos realmente nos desenvolver. É ali naquele momento do vamos ver. Então, a gente lê, a gente estuda, mas no dia a dia a gente trabalha, se trabalha internamente, embora erre muitas vezes, mas a gente trabalha no nosso aperfeiçoamento íntimo, só ali que a gente vai forjar realmente a capacidade do amor. depois, em seguida, ele faz uma terceira pergunta, que providências adotar contra o desânimo destruidor? E ela diz, espera, disse ela no gesto de eterna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância, extremos e caprichos pessoais. Então, reconhecendo Paulo, que, como todos nós, às vezes nos deixamos abater pelo desânimo, às vezes as dificuldades são grandes, são duradouras, a aprovação é difícil e realmente a gente desanima, mas ela simplesmente diz, espera, dizendo então que a gente deve perseverar na fé e aguardar confiantes em Deus. Por fim, ele pergunta a ela, como conciliar as grandiosas lições do evangelho com a indiferença dos homens? Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura a indicar as despedidas e assentou docemente, perdoa. então, quando ele faz essa pergunta, ele fala um pouco o que se passa na mente, Emmanuel diz de Paulo, e ele pensava sobre as dificuldades da época em que, como ele iria pregar o evangelho para pessoas tão rudes, para pessoas que não compreendiam a mensagem do Cristo, na época para os judeus, que, como ele próprio se tornaram perseguidores, então, ele pergunta sobre essa indiferença do ser humano, e que hoje, claro, todos nós nos deparamos com isso, de muitas formas. Então, ela simplesmente lhe fala perdoa, e é interessante que os espíritos superiores têm uma capacidade de síntese muito grande. Então, foram quatro verbos, quatro recomendações, quatro ações que ela recomendou a Paulo e que ele nunca mais se esqueceu. Ele pauta realmente a sua trajetória, o seu apostolado com base nessas recomendações, sendo que a última delas, o perdão, que hoje nós vamos estar aqui refletindo a respeito da sua importância para todos nós. então nós trouxemos algumas histórias para a gente não ficar só na teoria, mas trouxemos algumas histórias de perdão, histórias reais, algumas delas nós conhecemos, todos nós, como a de Nelson Mandela, e trouxemos também um caso em que naquele tempo não houve o perdão, para que a gente veja o quanto que o perdão é importante, o quanto que ele realmente muda os nossos caminhos ou não, o quanto ele não acontece. Então, no caso de Nelson Mandela, todos nós sabemos da sua trajetória, que foi muito marcante, muito impactante, e um grande ativista lutando contra o Apartheid na África, e após as suas lutas contra o preconceito, contra a subjugação do ser humano, ele é injustamente condenado à prisão e fica 27 anos encarcerado. E a gente vê essa foto emblemática que encontramos na internet, mostrando aquele momento realmente que a gente não consegue imaginar o que seja isso, está preso e que dirá injustamente por tanto tempo. Mas Mandela, no momento em que ele sai da prisão, em 1990, em fevereiro, ele fala essa frase no dia de sua libertação. E ele diz eu sabia que quando me encaminhava para aquela porta, se ali não tivesse deixado o meu ódio e a minha amargura, eu não teria saído da prisão. Então, assim, que sabedoria e que aquisição espiritual que ele teve. Porque não bastava ele sair da cadeia, mas ele tomou consciência que ele tinha que se libertar também do seu interior, que era o principal cárcere. E é o cárcere de todos nós, o cárcere do ódio, da mágoa. E realmente não adiantaria de nada ele ser livre novamente se ele não tivesse a paz interior, se não tivesse alcançado a capacidade do perdão e de transformar o que ele fizeram de mal em algo bom. Como, de fato, ele fez depois. Continuou trabalhando, veio a ser eleito como presidente da África do Sul e beneficiou, inclusive, alguns de seus algozes. Então, realmente, foi alguém que viveu isso e o impacto da sua força espiritual foi tão grande que rendeu muitos frutos para aquele país e trouxe toda aquela comoção mundial pela sua libertação. O outro caso que nós viemos a conhecer que já não é tão conhecido como o de Mandela mas foi um filme que nós assistimos que está aí à direita e se chama Nobel eu não sei se ele está disponível em português mas ele está disponível na Amazon Prime e talvez em outras plataformas também é um filme de 2014 que fala da vida de Cristina Nobel essa mulher que está aí na foto à esquerda essa senhora de hoje 76 anos de idade e ela está cheia de criancinhas asiáticas como vocês podem ver sorridentes porque ela é uma grande ativista da causa de proteção às crianças aos adolescentes em situação de ameaça hoje ela trabalha muito na Ásia e tem uma fundação com o nome dela há 30 anos mas essa mulher também é uma história de perdão porque ela é irlandesa e nasceu numa condição de muita pobreza na Irlanda e a sua vida foi de muita dificuldade muito sofrimento parece aquelas existências em que a pessoa recebe uma espécie de oportunidade de ter uma grande promoção espiritual como diz um amigo nosso que é espírito ele diz que as dores são promoções espirituais e que foi o caso dessa dessa senhora que se tornou órfã bem novinha por cerca de 10 anos de idade ela perdeu a mãe tinha muitos irmãos e o pai era alcoólatra então ela vivia numa família desestruturada emocionalmente um pai agressivo e o que aconteceu foi que devido a extrema miséria o próprio Estado decretou que ela e os irmãos deviam ser enviados a orfanatos então ela foi separada dos seus irmãos e não teve mais contato com a família praticamente chegou a ver o pai mas nunca mais ela teve o sentimento de lar na sua infância adolescência e a sua vida depois vai sendo permeada por uma série de dores de tragédias já adulta ela sofre um abuso sexual engravida e ela tem aquele filho mas infelizmente porque ela sofreu muito com isso ela perde essa criança contra a sua vontade a criança é levada para adoção sem que ela soubesse porque ela morava numa instituição religiosa devido a sua dificuldade e a pobreza então as irmãs daquela instituição deram seu bebê recém-nascido para adoção então ela nunca mais vê aquele filho e ela sofre muito com aquilo mas apesar de tudo ela tinha muita fé tem muita fé então no filme é bem interessante mostrando a relação dela com Deus ela se revolta mas ela vai levando a vida e depois de uma série de superações ela chega a ter um sonho num dia num momento de muita dor de sua vida já casada com filhos mas ela tinha uma família disfuncional também e isso a psicologia explica muito bem o seu sofrimento da infância fez com que ela buscasse uma situação semelhante então ela busca aquele marido que era um marido desrespeitoso agressivo e ela em meio aquele sofrimento aquele homem que era infiel ela fica muito revoltada muito desesperada e ora e vai dormir então ela tem um sonho e naquele sonho ela se vê num país que ela nunca num lugar que ela não conhecia sabia que não era na Irlanda mas ela se vê no Vietnã e isso foi na época da guerra do Vietnã o que é mais interessante ela via só o Vietnã na televisão e ela não entende aquilo e ela se vê no Vietnã com muitas crianças mas de certa forma ela compreende no coração que Deus tinha algo para ela tinha um recado e que um dia ela seria levada àquele lugar bom moral da história eu estou dando todo spoiler mas temos que falar já mais velha ela um dia vai ao Vietnã e lá ela se torna uma grande benfeitora da causa das crianças abandonadas dos órfãos e enfim e disse que hoje com a fundação dela que já tem 30 anos ela já ajudou mais de 700 mil crianças de rua a serem acolhidas adotadas recebe educação um lar então é uma história muito bonita também e ela tem alguns relatos em que ela fala sobre o perdão em entrevistas como que ela perdoou então a gente vê assim os frutos do perdão né nesses dois casos e temos aqui mais um caso que nós trouxemos do próprio Emmanuel que é o benfeitor foi o guia espiritual Chico Xavier nessa sua última encarnação e este é um caso um pouco diferente dos outros dois anteriores é um caso em que naquela época não houve perdão então para exemplificar o contrário e quais são as consequências do ódio e da amargura então Emmanuel no livro há dois mil anos também de psicografia de Chico Xavier ele relata a sua existência naquela época como senador romano Públio Lentulus também um livro maravilhoso imagino que a maioria tem lido mas recomendo que seja lido e relido por todos nós e naquele tempo Emmanuel como Públio Lentulus era um muito arrogante muito poderoso bem diferente de como ele se encontra hoje e o livro tem uma história bem longa complexa vou relatar só um pequeno trecho aqui que para exemplificar essa história e o seu desdobramento então houve um fato aonde Públio Lentulus estava passeando com sua família com sua esposa Lívia naquelas carruagens romanas e então um jovem revoltado se aproxima que era judeu e ele atira uma pedra na esposa de Públio Lentulus e ele fica revoltado muito irado com aquilo e repreende o rapaz só que o fato não para por aí e Públio ele condena imediatamente aquele jovem às galeras que era a pior condenação da época porque significava escravidão perpétua até a morte então quando alguém para as galeras sabia-se que nunca mais iria voltar iria ficar lá para sempre e morreria dadas as condições rudes do trabalho e o que acontece é que o pai desse jovem um senhor judeu muito comovido busca desesperadamente Públio Lentulus ao saber do fato pedindo clemência então ele suplica ao senador que pudesse modificar aquela condenação do seu filho que pudesse um pouco de misericórdia e Públio Lentulus com aquela arrogância que ele era peculiar dado o seu poder a sua situação de mando ele não aceita e naquele momento isso inspira naquele homem um ódio tão grande que ele ameaça Públio Lentulus e declara que ele havia adquirido o pior inimigo que ele podia esperar na vida claro que Públio Lentulus naquele momento não deu o mínimo para aquilo ele falava quem é esse homem para me ameaçar então se passa os anos e tem-se uma série de desdobramentos a partir desse fato que redundam em tragédias acontece acontece que este judeu este pai vingativo ele planeja o sequestro do filho de Públio Lentulus um bebezinho e ele de fato consegue sequestrar aquele bebê e transforma o filho dele em um escravo e isso já foi uma dor enfim enorme que a gente nem consegue imaginar para aqueles pais que nunca mais vieram a saber do filho e depois para piorar como se não bastasse esse judeu um dia ele consegue agredir o próprio Públio e ele o sequestra e faz com que o próprio filho cegasse os olhos dele então uma coisa bem assim terrífica muito impactante mas depois a gente vem a saber que dentro da justiça divina o Públio Lentulus em outras vidas anteriormente ele havia sido um homem muito tirânico pior do que ele era então e também poderoso e ele tinha esse hábito de cegar os olhos de seus inimigos de suas vítimas então aquilo de certa forma foi um resgate para ele uma expiação mas de uma forma muito terrível e a gente vê aqui e fica imaginando as consequências do ódio da ausência de perdão né porque certamente se ele tivesse sido misericordioso o destino teria sido diferente talvez até o seu próprio resgate daquela circunstância tão dolorosa e essas personagens ficaram tão atreladas espiritualmente de uma forma muito negativa né que a gente não pode nem imaginar então a gente vê assim de uma forma prática esses casos em que não há o perdão um dia haverá né mas é o dano que isso traz para a nossa evolução espiritual bom dito isto nós nos recordamos sempre que no evangelho existem inúmeras passagens em que Jesus nos fala sobre o perdão nós trouxemos apenas duas aqui mas se fôssemos contar são inúmeras vezes através de parábolas e enfim e passagens mesmo que ocorreram então por exemplo nas bem-aventuranças Jesus fala bem-aventurados os misericordiosos pois obterão misericórdia então ele fala dessa virtude do perdão e que o fato de a gente ser misericordioso a gente atrai para nós a misericórdia divina e algo também que é muito marcante que nós quando estávamos estudando até comentamos que não podemos deixar de notar o último ensinamento de Jesus foi sobre o perdão enquanto ele estava vivo quando na cruz ele diz pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem então foram as suas últimas palavras pregado pregado a cruz sofrendo aquelas dores excruciantes e a gente fica pensando que ele poderia ter dito tantas coisas mas não foi à toa que ele fala sobre o perdão e pede a Deus que perdoe as pessoas que estavam ali equivocadas cometendo aquela injustiça então com isso a gente pode ver como que o perdão tem uma importância grandiosa e Jesus repetidas vezes ele aborda essa necessidade ele traz esse ensinamento para nós e principalmente ele o vivenciou do início ao fim mas afinal por que nós devemos perdoar a gente fala tanto de perdão né qual é a razão para nós perdoarmos então nós estou sendo esse trechinho aqui do livro Boa Nova no capítulo 10 pelo Espírito Humberto de Campos psicografia de Chico Xavier e é um capítulo só sobre o perdão na verdade e nesse trecho nós vemos um diálogo de Jesus com Pedro e um outro apóstolo aonde ele fala sobre a necessidade do perdão porque estava havendo muitas perseguições já contra Jesus e difamações e nós destacamos esse trecho em que Jesus fala da importância do perdão onde ele diz quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com sentimento de odiosidade no coração então esse é um aspecto aonde a gente poucas vezes reflete que quando a gente está odiando a gente se sente distanciado de Deus e a gente efetivamente não conseguirá estar em sintonia nessa sintonia superior com o Pai e com os Espíritos superiores enquanto a gente estiver guardando em nós o sentimento do ódio e além disso existe uma série de benefícios do ato de perdoar nós sabemos que o perdão quando a gente consegue vivenciá-lo seja nas pequenas ou nas grandes circunstâncias nós sentimos uma paz interior e isso é uma sensação que é muito nítida e verdadeira assim como quando a gente ora quando a gente faz o bem quando a gente consegue aquele átimo de perdão no coração a gente sente um alívio né outro dia falávamos com uma amiga nossa que tem um caso muito peculiar um problema que ela tem com a mãe e ela usou uma expressão que eu acho que descreve tudo porque ela conseguiu ter uma vivência assim de perdão e ela falou nossa eu estou me sentindo leve parece que isso é um peso de mim há muitos anos eu não me sentia desse jeito então eu acho que essa expressão do alívio mesmo de tirar pesos é como a gente sente parece que saem uma tonelada pedras que a gente estava carregando na alma além disso o perdão traz cura emocional e cura física cura orgânica e tem uma série de estudos psicológicos cada vez mais comprovando isso a importância do perdão como ato de cura principalmente psíquica mas também cura do organismo o perdão nos aproxima de Deus como disse Jesus na passagem que acabamos de mostrar o perdão nos permite que a gente recomece quando somos nós que erramos porque em verdade a gente também precisa se perdoar e o perdão ele permite que a gente siga adiante quando foi o outro que errou conosco porque a gente fica preso ao passado quando a gente não perdoa então o ato de perdoar ele permite essa libertação para que a gente siga ou recomece inclusive assistindo uma palestra do Arthur Valadares eu me recordo agora de uma fala dele que eu achei muito interessante resume bem isso é dizer mais ou menos assim o perdão não tira a responsabilidade daquele que cometeu o ato ele virá responder pelas suas consequências do seu erro mas o perdão te dá a liberdade para que você siga o seu caminho né para que você cumpra a sua missão o que Deus espera de você então o perdão tem muito mais a ver com a gente do que com o outro e no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 10 a espiritualidade nos fala que existe duas formas bem diferentes de perdoar uma que é o chamado perdão dos lábios e outra que é o perdão do coração então a gente já sabe só por essas palavras o que significa né perdão dos lábios é aquele quando a gente diz eu te perdoo mas que lá dentro a gente ainda tem aquele incômodo quando fala na pessoa quando lembra do ato ou a gente como diz aí no Evangelho se alegra né inconscientemente vem uma alegria quando a pessoa que cometeu o gesto errôneo ela sofre algum mal então lá dentro a gente está se regozijando com o mal do outro né então esse é o perdão dos lábios o perdão que ainda não foi pleno não aconteceu realmente dentro de nós e existe o perdão do coração que é o esquecimento completo e absoluto das ofensas e esse perdão ele é característico das grandes almas então como a gente falou no início né a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente fala de perdão porque a gente não conhece a história da pessoa então às vezes a gente fala perdoa perdoa quase que obrigando mas em verdade a gente não imagina o tamanho da dor daquela pessoa ou a dificuldade que ela tem né se ela ainda não perdoou se eu não perdoei se o outro não perdoou lá dentro ainda não foram desenvolvidas as virtudes as potencialidades o entendimento pra que aquele perdão pleno natural espontâneo venha à tona com o sentimento né ninguém quer odiar odiar é muito ruim odiar traz é intranquilidade tira sua paz então o perdão seria o natural mas se ainda não aconteceu é porque aquilo ainda não foi elaborado dentro de si e um dia será então por isso que os espíritos dizem que o perdão absoluto pleno ele é peculiar das grandes almas porque é algo que já é natural não tem mais esforço aquilo já é vívido e é vivido dentro de si né então até nisso a gente precisa sem ser condescendente conosco sem dar um tapinha nas nossas costas né mas a gente precisa também ter assim o entendimento de que é um processo é um treino é uma aquisição né é um exercício afinal como perdoar porque quando eu estava fazendo esse estudo eu confesso que eu fiquei me perguntando gente tudo bem o perdão é maravilhoso é muito importante mas como como sabe quando você pergunta como qual o caminho das pedras e graças a Deus eu encontrei uma página que eu nunca tirei essa página tá no livro Rumo Certo capítulo 15 de Emmanuel se chama Agressores e Nós e essa página ela é altamente instrutiva porque ela oferece pra nós uma espécie de passo a passo é muito simples mas eu falei meu Deus eu agradeci muito a Deus falei nossa essa página é uma pérola então eu coloquei ela praticamente toda aqui pra que a gente possa refletir porque vale muito a pena ela fala desse mecanismo sobre o como então Emmanuel ele começa dizendo que hoje as ciências psicológicas já nos recomendam sobre a necessidade do perdão isso é um avanço porque se a gente parar a pensar antigamente perdoar era um conceito religioso apenas então a medicina psicologia já se apropria desse conceito e existem estudos muito interessantes eu nem trouxe aqui mas de psicólogos fazendo pesquisas mesmo e mostrando os benefícios do perdão até nível físico as alterações diminuição da pressão arterial coisas imediatas já não só de longo prazo mas mostrando que o próprio corpo reage ao pensamento ou a visualização do perdão o coração já se acalma uma coisa imediata os batimentos cardíacos a serena a pressão sanguínea ela diminui a respiração se tranquiliza então já tem uma série de benefícios até para o nosso organismo que dirá para o espírito naquele momento então eu começo falando que a psicologia já reconhece isso como uma verdade aonde a gente precisa retirar do nosso coração os ressentimentos e estabelecer o equilíbrio das potências mentais a fim de que a paz interior se nos expresse por harmonia e saúde mas então vem a pergunta o próprio Emmanuel pergunta como porém executar semelhante efeito como perdoar eis a questão e ele diz compreendendo-se que o entendimento não é fruto de meras afirmativas labiais reconhecemos que o perdão verdadeiro exige operações profundas nas estruturas da consciência então aí ele já vai trazer para nós essa informação que a gente fala no ditado popular é perdoar não é fácil né então a gente ouve muitas pessoas falarem é perdoar é difícil é difícil e inclusive nas reuniões mediúnicas se vê muito isso a tragédia do ódio a grande maioria dos casos se é que se poderia fazer uma estatística mas envolve o ódio o não perdão então como que perdoar realmente entre aspas para o nosso nível evolutivo parece ser tão difícil ou não é fácil é porque exige operações profundas nas estruturas da consciência então mesmo que a gente tenha aquela vontade existe uma série de requisitos que precisa ser adquirido dentro de nós porque aquilo vai se automatizando coisas que tem que ser revistas dentro de nós formas de ver a vida formas de ver o outro a si mesmo esclarecimento né bom mas apesar de não ser muito fácil existem formas então como podemos executar o perdão então Emmanuel ele nos fala assim se a injúria nos visita o cotidiano pensemos em nossos opositores na condição de filhos de Deus tanto quanto nós então ponto número um por mais que seja difícil principalmente naquele momento que a gente está sentindo mágoa raiva né é aí eis um primeiro passo a gente dá aquela paradinha conosco mesmos orar e reconsiderar um pouco a nossa forma de ver o outro porque quando a gente é ferido injuriado a gente cria uma imagem mental que fica cristalizada então a gente só vê naquela pessoa o que ela tem de ruim e a gente fica cego para compreender que aquela pessoa ela é um irmão espiritual ela é um filho de Deus e que ela vai se modificar um dia ela está assim ela não é assim ela não será assim para sempre né então passo número um é a gente refletir sinceramente e pensar quem é o outro quem é aquele que me feriu o outro é um filho de Deus tanto quanto eu depois que vem um ponto que eu acho tão interessante quanto Emmanuel nos diz e situando-nos no lugar deles analisemos o que estimaríamos receber de melhor das leis divinas se nós estivéssemos em análogas circunstâncias então não vamos passar batido nesse ponto porque ele quase que escapa é tão sutil você já deve ter ouvido falar daquelas visualizações positivas que hoje estão muito em voga na internet né os processos de meditação em que a gente tenta criar ou se transportar mentalmente para ter novos estados emocionais seja quais forem mas sempre para uma felicidade para um perdão aqui no nosso entender humilde a gente compreende que Emmanuel não está dando só uma diretriz para a nossa compreensão intelectual mas é quase como se fosse realmente uma ferramenta terapêutica uma profilaxia aonde a gente pode visualizar literalmente no nosso silêncio naquele momento de oração a gente pode fazer esse passo a passo mental e se perguntar se eu tivesse cometido esse erro se eu estivesse no lugar dessa pessoa e tentar fazer essa transposição mental por mais difícil que seja de você mesmo se você tivesse errado se você tivesse agredido se você tivesse roubado seja lá o que for então se pergunte o que eu nessa circunstância como equivocado o que eu desejaria receber de Deus isso é tão interessante porque é uma visualização é uma vivência então Emmanuel diz que ao a gente fazer isso quando a gente sai da postura da vítima de que foi ofendido e a gente se transporta como essa foto descreve muito bem quando a gente troca ainda que mentalmente tem uma empatia e se coloca no lugar do outro mesmo que ele tenha errado ele diz que algo se processa dentro de nós então ele fala a luz do novo entendimento que nos repontará dos recessos da alma observaremos que muito dificilmente estaremos sem alguma parcela de culpa ou responsabilidade nas ocorrências desagradáveis de que nos cremos vítimas então a nossa consciência fala quando a gente pergunta é aquela história Deus responde e a gente te esclarece então se a gente se propuser a humildemente se perguntar se a gente de alguma forma contribuiu para aquilo ou tem alguma responsabilidade se a gente foi invigilante se a gente não atentou para os avisos da vida não sei algo vem para nos esclarecer né e ele fala então que vem um novo entendimento quando a gente faz esse gesto de empatia de descer daquele degrau que a gente estava acima do ofensor descer e olhar para o outro como se fosse nós mesmos então por isso que a gente colocou essa imagem aqui de você olhar para o seu reflexo né porque olhar para o adversário é olhar para si porque todos nós erramos né então quando a gente tenta sair da postura de julgar para a gente tentar ter um pouco de empatia de humildade a gente tira um aprendizado com aquilo e aí ele diz recordaremos em silêncio os nossos próprios impulsos infelizes as sugestões delituosas as pequenas acusações indébitas e as diminutas desconsiderações que arremessamos sobre determinados companheiros até que ele sem maior resistência diante de nossas mesmas provocações cai na posição de adversário perante nós claro que aqui não está falando de todos os casos as vezes a gente fazendo nossa auto análise a gente vai ver que tudo bem eu não dei uma contribuição para este caso específico porém lá dentro de nós quem dirá que em outro momento a gente não tenha cometido um erro semelhante quem dirá se lá dentro da gente a gente não tem um traço daquela vicissitude de outra existência então a gente vai ver que o outro por mais errado que ele esteja e mais grave tenha sido o seu delito que tem delitos muito difíceis e ofensas muito difíceis de serem compreendidas e perdoadas mas isso vai tirando de nós aquela defesa e vai mostrando então uma compreensão que vai emergir como a gente vai lidar com aquilo o quanto daquele ato eu talvez lá dentro não tenha precipitado o gesto infeliz seja mesmo em outra existência talvez eu tenha contribuído para a desdita daquele indivíduo ou de alguém numa situação semelhante então a gente não sabe e aí ele finaliza dizendo efetuado o autoexame não mais nos permitiremos qualquer censura e sim proclamaremos no coração a urgente necessidade de amparo da misericórdia divina em favor deles e a nosso próprio benefício então isso pra mim foi algo muito muito revelador porque o perdão o treino do perdão um dia ele vai ser automático vai ser espontâneo como nas grandes almas mas pra nós é um treino uma prática pra maioria de nós e é uma prática que vem através do autoexame olha que surpresa então parte um pouco de olhar pra dentro de si de querer perdoar mas também de olhar pra dentro de si e perceber se perguntar como eu gostaria de ser tratado por Deus ou pela vida se eu tivesse cometido esse erro será que algum dia eu já cometi um erro parecido será que eu também já fiz alguém chorar será que tem alguém chorando por minha causa então aquilo vai trazendo um pouco mais de humildade de empatia em nós e diminuindo aquela força daquela emoção tão vociferante do ódio e ele conclui então à frente de qualquer agressor não mais diremos no singular eu te perdoo e sim reconheceremos a profunda significação das palavras de Jesus na oração dominical ensinando-nos a pedir a Deus desculpas para as nossas próprias falhas antes de as rogar para os nossos ofensores e repetiremos com todas as forças do coração perdoai Senhor as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores isso para mim foi tão interessante porque eu falei meu Deus foi a primeira vez que eu percebi por que que Jesus coloca nossas dívidas antes do perdão aos nossos devedores Emmanuel vem nos explicar por que porque a gente quando realmente consegue perdoar a gente vai ter desenvolver uma humildade de que Deus também precisa nos perdoar alguém precisa nos perdoar seja nessa existência ou de outra existência então a gente pede perdão pelo nosso erro junto e não só perdoa o outro então por isso é um processo global o perdão ao outro é também um alto perdão e para a gente finalizar que ainda teria mais algumas coisas para falar mas eu acho que me alonguei um pouquinho temos a frase de Bezerra de Menezes que com muita sabedoria resume tudo meu amigo você tem plenamente o direito de não perdoar contanto que você não erre então Bezerra de Menezes imagine tem realmente a propriedade de poder nos falar isso sendo uma alma desse patamar espiritual mas cabe para nós a reflexão e pedir a Deus que realmente que nos ensine a perdoar e a nos perdoar também para que a gente consiga seguir nosso caminho com mais paz com mais alegria e esperança obrigada o que a nossa a gente a gente Obrigado.